Olá queridos, bom dia, tudo bem com vocês? Agora é 7 horas da manhã e é mais um vlog que vamos fazer do nosso dia real mesmo, porque vocês gostaram muito e vocês pediram mais vídeos assim, então eu e meu marido, a gente decidiu fazer. Acabei de acordar, gente, eu literalmente acordei, a única coisa que eu fiz foi prender meu cabelo e colocar esse roupão, porque tá muito frio e o meu marido já tá aqui de pé também, né amor? Oi gente, bom dia, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos à nossa vida, à nossa correria, ao nosso dia a dia. Eles gostaram do vlog, amor? Sim, já tô aqui trabalhando já, com o descido. Jackson já tá trabalhando, nem tomou café ainda, eu falo pra ele que a gente tem que tomar café primeiro, pra depois trabalhar. Já acordou e já foi trabalhar, ele tá aqui cuidando dos membros. É, eu tô anotando os pedidos de oração que os membros fez dessa campanha. Gente, ó, essa aqui é a nossa segunda campanha, aí toda a campanha que a gente faz, eu inicio perguntando pros membros se eles têm pedido de oração, porque como a gente vai no monte, eu apresento a Deus, eu e a Dani, né amor? É. Aí, como a gente vai começar agora a segunda campanha, eu já perguntei pros membros quais eram os pedidos de oração dessa campanha, que eles queriam. Sim, nossas campanhas começam toda terça-feira, a gente tá fazendo campanha toda semana no grupo dos membros, você tá convidado pra entrar, tá bom? Sim. Porque tá sendo uma bênção, tá todo mundo jejuando. Já tem testemunhas, né amor? Já tem testemunhas, e a gente tá fazendo círculo de horários. Todos os membros estão jejuando, não é só eu e o Jackson, não. Todo mundo tá na batalha. Sim. Vou tomar café agora. Olha só, minhas crianças. Dormindo, tudo juntinho, nesse friozinho de roupinha. Pior que não tá tão frio. Aquele friozão, deu uma caída, né? Olha lá. Bom dia. Olha o Max lá, gente. Hoje, hoje é dia de tomar banho, hein? Os três. É. Olha o Salomão, muito mimado. Oi. 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 O Max tá dormindo. Bom dia. Bom dia, meu amor. Spike. Vem cá, mamãe. Bom dia. Tudo bem? Oi. Olha lá o Max. O Max tá melhorando tanto, gente. Acordou, acho que foi fazer xixi. Tô fazendo aqui água, porque eu já coloco açúcar, por isso que tá assim, tá? Pra fazer um cafezinho. Fazer um cafezinho. A pia tá uma bagunça, porque isso aqui é a realidade de quem acabou de acordar. Vou tomar um café primeiro, tomar um banho primeiro e depois eu vou dar uma ajeitada na casa. Porque hoje tem muito trabalho pra fazer. Daqui a pouco eu vou recolher a roupa também, que a gente lavou. Esse é o meu cafezinho da manhã de hoje. Torradinha com requeijão e café com leite. O Jackson, como biólogo, a paixão dele é plantinhas. Tá regando. Essas são as plantinhas da frente da nossa casa, gente. Mas a gente vai fazer um vlog mostrando todas as nossas plantas também. O Jackson é todo cuidadoso com as plantinhas. Olha ali as coisinhas dele. Gente, esse é o meu look de hoje. Basicão, que é dia de correria. Nossa, a mesma calça. Bonita. É, eu não uso muito. Tem que usar mais, né? Agora a gente vai lá no correio levar esses livros dos leitores que compraram através do Livros Querida Store. Então a gente tá indo lá no correio pra enviar esses livros. Eu não tô com o look perfeito como na minha história. Olha o look, amor. Vou cortar cabelo. Vlog é realidade. A gente também vai levar também as camisetas dessa semana, né? Que nossos seguidores compraram. Tá? Se você não comprou ainda, adquira. Tá lá na nossa loja. Nossa marca, Blaz Escape. Tá com preço muito bacana. Tá R$39,90, né amor? R$40,00. Compre e nos abençoe. Seja abençoado, que são camisetas bíblicas, tá? É. Cada um um versículo legal. As estampas são legais. Tem fotos lá na página. Tem. Olha lá. Compre e seja abençoado em nome de Jesus. E fique estiloso também. É, fique estiloso. Seja um cristão estiloso. Olha que dia lindo, abençoado. Céu azulzinho, glória a Deus. Isso aí. Lindo. Porque todo dia é dia de correria para Daniele e Jackson. Todo dia, gente. Nossa vida é assim, ó. Todo dia é corrido. Não existe monotomia. Não. Mas a gente gosta, né amor? Eu prefiro ter a vida corrida do que uma vida parada. Bom, gente. A gente tá aqui no salão do Caio. E agora o Jackson vai cortar o cabelo. Caio é profeta, missionário. Vocês já conhecem ele. É dona da igreja Chama Viva. E aqui ele tá no trabalho dele. E é ele que corta o cabelo do Jackson. Quantas vezes? A cada quantas vezes você corta, amor? A cada 20 dias ou menos. A cada 20 dias. E ele capricha, viu? Fica muito da hora. É isso aí. Caramba, meu. Pode ficar chegado. A gente terminou. Ele gosta de usar o cabelo assim, né? Bagunçadão. A verdade. A cara da área. Aí tá ouvindo, peguei a... Aí tá no carro, né? É pra ter emprego. É pra ter no velório dele. É pra caramba, vou tomar um café ali agora. Que louco, foda aí, né? Prontinho. Chique show. É pra caramba, gente. Ai, meu Deus. Desgadinha. Aqui é Guararema, gente. O Jackson agora vai pagar o estacionamento do carro. Agora já fez um solzão, né, amor? Sol de empréstia. A gente aproveitou, pagou algumas contas, deu uma voltinha pela cidade, pagou algumas contas em algumas lojas que a gente devia. E agora a gente vai voltar pra casa, dar uma ajeitada na casa, almoçar e fazer live pros membros, né, amor? É isso aí. E tem muita coisa pra fazer ainda hoje. Nós chegamos em casa, agora é meio-dia, a gente vai almoçar e assim que a gente almoçar, a gente vai fazer live pros membros uma hora da tarde e depois da live a gente vai arrumar a nossa casa e dar banho nos cachorros. O Jackson tá aqui fritando a carninha dele. Vou fazer um suco de manga agora. A gente faz suco de manga até com casca, viu, gente? A gente joga casca em tudo. Casca é vitamina, por favor, gente. Não joguem a casca da manga fora. Façam suco com casca mesmo. O que você tá fazendo aí, amor? Fazendo comida do Max. Comidinha pro Max, né? Arroz, macarrão, um pouco de ração misturado e eu fiz o meleje pra ele. Aí agora eu tô misturando, esperando esfriar. Ele é velhinho, né? Tem ele só come assim agora, né? E assim que tiver frio, eu tô pra ele. Fiz mais morninha, né? Comidinha pro Max, né, Max? A hora do almoço, eu vou comer uma macarronada com ovo frito, na verdade um omelete e um suquinho de manga. Na verdade esse macarrão é da janta de ontem, a gente guardou num potinho. Só esquentou novamente porque a gente tá numa correria muito grande hoje, não deu nem tempo de fazer almoço. E a gente faz assim, a gente faz janta e o que sobra a gente guarda num potinho pra comer no dia seguinte. Agora chegou a hora da live. Quando eu e o Jackson faz live pros membros, é nós dois juntos, então a gente faz aqui no nosso quarto. Aí tem duas cadeirinhas aqui, a nossa ring light. E agora chegou a hora de fazer a live pros membros. E a gente prepara pregações e deixa o Espírito Santo trabalhar. Então bora, bora gravar. Eu e meu marido terminamos de fazer a live pros membros, foi maravilhoso. Sentimos muita presença de Deus, foi incrível. E agora o Jackson, ele vai pintar a caminha do nosso cachorro. Amor, fala aí o que você tá fazendo. Gente, olha que sol gostoso, olha que dia gostoso hoje, que delícia. Vai, vai. Bom, o que você vai fazer, amor? Vou fazer uma restauração, porque a gente deu manga, caro de manga pros cachorros, e eles mancharam a caminha inteira. É, que os nossos cachorrinhos dão trabalho, né? Igual criança. Uma dica pra vocês, não compram caminhas brancas pros seus cachorros, comprem caminhas escuras. Comprem caminhas escuras pros seus cachorros, ó. A gente tem três cachorros e três caminhas, ó o Espai. Tá calor, amor, tem que tirar a roupinha dele, tá muito calor. Vamos ficar peladinho? Vamos ficar peladinho, vamos? Tira a roupinha dele. Ó o Max aqui. O Max tá se recuperando, né, Bibi? Tá se recuperando, Max. Tira a roupinha. Ficou peladinho que tá muito calor. Tira a roupinha. Pintando de novo. Vai pintar a caminha. Aí eu comprei tira de tecido, comprei essa azul escuro. É acrylex de tecido. Vou fazer um céu aqui. Tira de tecido, azul escuro e... Branca. Branca. As estrelas. O Jackson, ele desenha, viu gente? Meu marido é cheio de talento. E os pincéis. Ele desenha, desenha muito bem. Então você vai desenhar aqui, né? Isso, mas o que antes eu preparei o tecido, limpei tudo, né? Tá manchado assim porque eu lavei, mas não saiu mais não. E aí você vai colocar pra secar e a gente vai dar banho nos cachorros. Isso. Enquanto o Jackson tá pintando a caminha, eu vou lavar a louça. Ó, tá ficando bonito. Tá com a cor gostinha. É a cor igual ali, né? Mas essa tintinha vai dar? Eu comprei dois pratos. Bastante. Só mora eu e o Jackson, né? E olha... Um tanto de lança, meu Deus. Vambora. Vamos começar pelas panelas. Escurecendo bem, né? Sim. Pronto, ó. Terminei de pintar a primeira mão. Demão, vou passar mais uma. E o Max tá aqui. É assim que secar, eu vou fazer as estrelas. Que eu vou fazer um céu. Aqui. Olha, gente. Casa de profeta é assim, ó. Sem querer eu derrubei o pote de comida. E aí caiu no chão, ó. Aí os cachorros começaram a comer. Eu falei pro Jackson, tudo é profético na nossa vida. É sinal de Deus, ó. Porque até os cachorros comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Isso aqui caiu, os cachorros começaram a comer. Isso aqui é sinal de Deus, ó. Quem é profeta tá ligado em tudo, ó. Que bonitinho, hein? Ficou? Gracinha. Parabéns. Muito fofinho. E agora eu deitei um pouquinho aqui na rede. Pra descansar um pouco. Eu vou descansar uma meia horinha. Mas hoje é noite, vamos no monte buscar um renovo. O cansaço também não é só físico, né? Que a gente pregou muito já essa semana. Então uma hora ou outra a retaliação acaba vindo, né? Faz parte. O Max é um grude. Ele adora ficar pertinho de mim, aqui, ó. Aqui. Bonitinho. É um grude, né? É um grude. Que bonito, amor. Vem. Deixa eu tampar isso aqui. Meu grude. Não posso descansar um minuto, que ele já vem já. Meu grudinho. Aqui, ó. Tomar um banho hoje? Hã? Tomar um banho hoje? Eu vou tomar um banho? Eu tô passando a mamãe. Hã? Coda ainda da minha vida. Tá aqui deitadinho na rede com a mamãe, né? Né? Ficou lindo. É, e o bom que agora não vai encardir, né? Tá escuro. Gente, é do bebê tomar banho. Ok. Tá saindo. Tá resmungando? Não gosta de tomar banho, não, meu Deus? Ó, esse tá sujo, hein? Tá bom. Tira a mão de mim, papai. Tira a mão de mim, não quer que eu lavo aí, não. Prontinho. Loucinha lavada, tudo limpinho, cozinha limpa. Glória a Deus. A gente deu banho só no Max, e a gente decidiu dar banho no Spike e no Salomão outro dia. Agora a gente vai tomar um cafezinho da tarde. Aqui na minha salinha, porque eu gosto de tomar café assistindo um videozinho, então a gente tá aqui na sala. Esse é meu cafezinho da tarde. Café com leite e um lanchinho com queijo, mussarela e maionese. Já tomei um banho, tô com meu cabelo molhado porque a gente tá atrasado. E agora eu coloquei roupa pra fazer exercício. E esse aqui é o meu look, porque tá frio. E agora eu e meu marido, a gente vai cuidar da nossa saúde e se exercitar. Tá bem frio. Ó o look do Jackson. Tá descacado. Aí a gente leva uma garrafinha de água. É, você pegou a garrafinha? Tá no carro. Tá, vamos. Galera, saímos da academia, fizemos exercício. E agora a gente vai pra nossa casa, né amor? Isso. Pra colocar roupa pra ir pro monte. Por quê? Porque o monte é um lugar muito frio. Porque a gente vai entrar no meio da floresta, né? Sério. Pra buscar a presença de Deus. A gente vai passar por uma trilha, então a gente vai ter que colocar... Vai ter que capotar de roupa mesmo, né? Colocar bastante roupa pra não passar frio. Ó o Jackson. Suado. Treino pesado. Treino pesado, né amor? Hard work. Bom galera, vlog é vlog, né? Tem que mostrar tudo. Então eu cheguei da academia, já tô começando a me trocar pra ir no monte. Só que a gente ainda tem uma meia horinha, dá tempo. E eu tô com muita fome. E tipo assim, eu amo doce. Eu sou um pouco abstinente a doce. E hoje eu não comi nenhum doce o dia inteiro. Então eu fiz um mingauzinho pra mim de aveia. Com chocolate. Olha só. Então eu vou comer esse mingauzinho de chocolate pra matar a minha abstinência a doce. E aí eu já vou trocar de roupa. Galera, esse é o meu estilo, o meu look pra ir no monte. Eu tô capotada de roupa, galocha, muita roupa. Eu tô usando até a jaqueta do meu marido. Porque lá é muito frio, eu sou muito fria. Ali tá as minhas galochas ali. Sim. Então esse é look monte. Igual aquele dia lá, eles são pontuais. Eles são pontuais, isso. Chegamos na nossa casa. A gente acabou de chegar do monte. E foi maravilhoso, como sempre, né amor? Deus adiu poderosamente lá. Eu sempre tô renovada. Renovada. Tô um pouco cansada, claro. Mas a minha alma, o meu espírito, a minha mente, eu tô super renovada. Amém. E a gente levou o caderno, né? É, levamos o caderninho com as orações que eu fiz, né? Que eu escrevi. Apresentamos lá. Consagramos a Deus. Entregamos o jejum lá no monte e já consagramos a nossa segunda campanha já. Sim. Foi maravilhoso. Amém. Eu tô calminha, gente. Quando eu vou no monte, eu volto assim. Eu tô com sono. Suando e calma, graças a Deus. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, tá bom? É mais um pouquinho da nossa intimidade, da nossa vida. Estamos dividindo com vocês. Os cachorros. Acabou de aguardar um latinho. Os cachorros já escutaram, já. É isso. Beijo, gente. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, fiquem na paz. E até a próxima. Até.